Todo sábado e domingo Sabe Deus onde é que você vai? Todo sábado e domingo Sabe Deus onde é que você vai? Todo sábado e domingo Sabe Deus onde é que você vai? Todo sábado e domingo Sabe Deus onde é que você vai? E sei que você leva a vida feliz sorrindo, cantando E não esqueço seu rosto que diz que no meu sofrendo Chorando e cada vez mais me preocupando Porque todo sábado e domingo Sabe, Deus, onde é que você vai? Todo sábado e domingo Sabe, Deus, onde é que você vai? Todo sábado e domingo Sabe, Deus, onde é que você vai? Todo sábado e domingo Sabe, Deus, onde é que você vai? E sei que você leva a vida feliz sorrindo, cantando E não esqueço seu rosto que diz que no meu sofrendo Chorando e cada vez mais me preocupando Porque todo sábado e domingo Sabe, Deus, onde é que você vai? Todo sábado e domingo Sabe, Deus, onde é que você vai? Todo sábado e domingo Sabe, Deus, onde é que você vai? Todo sábado e domingo Sabe, Deus, onde é que você vai? Todo sábado e domingo Sabe, Deus, onde é que você vai? Todo sábado e domingo Sabe Deus onde é que você vai Todo sábado e domingo Sabe Deus onde é que você vai Todo sábado e domingo